Diário de registro de análise Cópia 3522 Número de série 02 Nome chamado em registro Conan Androide de combate classe S Guarda-costas do presidente de Malta Pedro Lasdores A ordem foi abalada quando os rios apareceram Estamos em guerra contra essas místicas criaturas Sua origem é confidencial, são hostis e possuem habilidades catalogadas com o nome de magia Os humanos estavam perdendo Ou eram eliminados ou transformados em serviçais pelos terríveis marqueses Nós, as unidades de combate nos erguemos a favor de Malta Mas somos insuficientes para derrotá-los A esperança veio na forma de um homem Uma milícia humana treinada pelo herói Tugano Os terreiros urbanos Conta a lenda que Tugano foi o único humano a derrotar o Martense Liu Sua estratégia confidencial Sua troca formada por um espírito da zona sul, de que aquela promessa de acesso à desenvolvida zona norte, arriscou a vida formal Mas, o presidente de Malta conseguiu uma trela com os marqueses Porém, a probabilidade de sucesso é quase nula Mas, oi, oi, oi Mas, oi, 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 oi Mas, oi, 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 oibe Terminou, pessoal Pedrinho, você pode recolher as provas pra mim, por favor? Você esqueceu de colocar seu nome Pedrinho, por que a demora? Algum problema aí? Esqueci de colocar o meu nome E aí 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 Pedrinho Pedrinho Tudo bom? Vim te fazer uma visita E vim te trazer seu caderno de artes que você esqueceu E aí 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 Potenciam quant enem. O quão pouca é? Et não peritos? Hum? Hum? Postulou Loki, me et ipsum. Eamo vere. Velis Paniculum. Quem é... Tormenta? Você? Eu? Eu sou Tormenta? Eu sou desenho? Não, é. Digo. Tormenta é do jogo. Ela é a chefe. Sabe, me disseram que você era boa. E sendo eu que projetei a arma, como é que você pode errar? Ela mora longe, o caminho é deserto. Sim! Me disseram que você é a maníaca compulsiva por chapéuzinho vermelho. Que cantarola enquanto está duelando pra poder se acalmar. Mas aqui... Você não está enfrentando o lobo mau. Eu sou o habilidoso caçador. Uma sorte. Devemos aceitar o resultado dos números. É, desce seu joguinho e eu também sei jogar. Hum... Pra uma excluída você tem classe, boneca. E você não tem classe nenhuma, seu escroto! E você não tem classe nenhuma, seu escroto! Sabe... Eu cansei de fugir de vocês. Meu pai já sabe que eu sou inocente e é isso que importa. Eu sempre precisei me segurar pra não chocá-lo. Mas hoje... É... Hoje eu decidi deixar a coisa fluir. E aí ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.